Na sua área, na sua visão, na sua ampla visão sobre a área da saúde, o que você acha aí, você já comentou um pouco no início, que poderia melhorar algumas coisas, acessos, UPA, construção de UPA, mais profissionais nos postos de saúde, o que mais você acha que a gente pode... Falta um pouco organização, por exemplo, às vezes a pessoa faz um exame, mas ela faz um exame depois de um ano. Aí ela faz o exame, até ela indo na consulta com o médico, de novo, já venceu às vezes o prazo do exame. Falta uma logística, falta organização. O que eu vejo, muitos dos prontuários é a mão, muita coisa da prefeitura, é a mão, tem que ser digitalizado. Você coloca um prontuário comum, de modo que o espelho, pode ser até o cartão SUS, que o profissional lá do São José enxergue na unidade de base de saúde. Pô, esse paciente é um paciente diabético, é um paciente coronaropata, que deu entrada aqui no hospital, mas não tinha histórico antes do hospital. Muitas vezes falta organização e falta o atendimento primário. A gente tem que tentar evitar a doença. Quando você fala atendimento primário, estamos falando da triagem do postinho. É, isso aí. Na hora que o paciente chega ali com os primeiros sintomas, no próprio bairro. Isso.